Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô dando mais uma pedalada, não vou dar as sete pedaladas não, hoje é dia 1º de janeiro, mas eu vou dar três voltas só aqui, deixa eu virar aqui pra mim, aqui estou gente, praticamente não tem ninguém pedalando, praticamente. Agora eu tô indo pra casa, porque deu por hoje. Então gente, feliz ano novo a todos, e eu vou ficando por aqui, e até o nosso próximo vídeo, ânimo, não, saí sem ânimo de casa, o ânimo eu tô encontrando ele no meio do caminho, ou não. Tô com a perna pesada já, bem pesada. Mas eu quis vir hoje, pra que eu não desanime. Bom dia, gente, e mais uma vez, o ano já começa assim. Aqui é a rua onde eu moro, e vejam onde fica o rio. Todo ano esse rio transborda. Né, eu quero mostrar pra vocês como que é o rio. O problema não é aqui na cidade, o problema é quando chove nas cabeceiras, lá em Minas. Aqui é Rio de Janeiro, interior do estado do Rio de Janeiro. O problema é que esse rio que corta a cidade, que é o rio Pomba, ele vem, as águas vêm de Minas, e Minas, Minas Gerais, tá chovendo muito, tá chovendo bastante nas cabeceiras. E o que que acontece? A água de lá vem pra cá, e quando vem pra cá, transborda. E eu moro perto do rio, infelizmente. Eu quero mostrar pra vocês como que tá esse rio. Devo me preocupar? Veja só. Aqui já é um pouquinho mais afastado do meu caso, mas enche também. Toda essa rua que eu tô andando, ela enche. O rio transborda, enche a rua. Essa praça aqui é a Praça dos Marajás. É uma das primeiras ruas... Não, é uma das primeiras ruas que enche, não é a primeira. Mas isso aqui enche tudo. Essa praça fica toda alagada. A minha rua vem água pelo bueiro, então transborda tudo na minha casa. Minha casa é um pouquinho alta, mas não é tanto. Um pouquinho mais alta que a rua. Olha só o rio. Aí eu vim aqui dar uma olhada, né? Olha o ânimo da pessoa. Enfim, mas eu programei o meu cérebro pra ver o lado bom em tudo, né? O que que acontece se eu me transbordar mais um ano? Eu tenho que sair de casa. Eu, meu marido e minha filha, a gente pega o essencial, coloca pra cima o que dá pra colocar e eu vou pra roça. Pra casa da minha mãe. Já perdi muita coisa? Já. Mas como eu falo, tem que ver o lado bom em tudo. Mas é muito comum. Ver a água enchendo, né? A casa. E não adianta ficar tirado. Levantar os móveis, sair com os móveis de casa, estraga tudo. Então a gente levanta eles. O que dá pra levantar. O que não dá, a gente deixa no mesmo lugar. Eu espero que esse ano não tenha enchente. Mas o rio já tá assim. Já recebemos um alerta aqui. Pra chegar mais água aqui. Então, o que que eu posso fazer? Continuar. Se transbordar, tem que sair de casa. Se não transbordar, graças a Deus. A minha cara de ânimo. E de preocupação. Mas enfim, gente. Eu vou ficando por aqui. Esse é o rio que corta a minha cidade. O rio Pomba. Obrigada por assistir os meus vídeos. Se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.